Olá, colegas! Vou elaborar esse vídeo rápido, que vai ficar gravado e disponível para todos interessados, a respeito da chamada responsabilidade civil por atos ou por danos causados pelos animais. É fato que cada vez mais a sociedade admira, por exemplo, os seus pets. Os dados de várias ciências, como ciências econômicas, demonstram que o brasileiro gasta, todos os anos, bilhões de reais em cuidados com seus pets, isso é muito bom para a economia. Muitas empresas se especializaram em cuidar também de gatos, cachorros, pássaros, coelhos e tantos outros animais que foram domesticados. Então, esse assunto da responsabilidade civil por atos de animais, que é um assunto histórico que já foi regulado no Código de 1916, ele atualmente ganhou uma proporção de interesse ainda maior por esse ato da sociedade, cada vez mais importante, de valorizar os animais. E, colegas, eu sempre gosto de recomendar a leitura de textos importantes do direito. Um texto importantíssimo do direito chama-se Lições Preliminares de Direito. O autor é o professor Miguel Reale. E esse livro, Lições Preliminares de Direito, condensa as aulas que ele ministrava na Universidade de São Paulo, na USP. Me lembrei desse livro agora porque, em um dos primeiros capítulos, ele diz o seguinte. Ele diz que o direito entra em ação quando a sociedade demanda algum tipo de regulação para um hábito, para um costume, para uma situação que interessa a própria sociedade. Então, a sociedade demanda e o direito responde. Esse é o caminho normal. Carvalho Santos, que vocês observam no quadro, foi um dos principais autores do Código Civil de 1916. Selecionei um parágrafo do professor Carvalho Santos, da primeira metade do século XX, e um parágrafo do professor Silvio Rodrigues, que é da segunda metade do século XX, para introduzir o tema da responsabilidade civil pelos atos de animais. Dizia Carvalho Santos, em nosso direito, responde o dono ou detentor do animal pelos danos causados por este. Pouco importa que ele seja doméstico ou não. A obrigação de quem possui um animal é guardá-lo de maneira que não possa ofender outra pessoa. Neme nem ledere. Se ocorre o dano, presume-se que essa vigilância foi descurada e a presunção subsiste, ainda quando o animal tenha fugido, pois se o fez, foi porque houve negligência na sua guarda. Segundo a citação do professor Silvio Rodrigues, a responsabilidade é do guarda do animal, ou seja, da pessoa que tem sobre ele o poder de direção, podendo assim guardá-lo com o cuidado preciso para que ele não cause dano a outra. Nessa posição, em geral, encontra-se o dono. Assim, se o passante é atacado por cães ferozes que o ferem, o dono dos animais é responsável pela reparação do prejuízo, pois a mera circunstância do ataque mostra que ele não exercia sobre os bichos a necessária e indispensável vigilância. A responsabilidade ainda compete ao dono quando o animal se encontra sobre a guarda de um seu preposto, pois este age por aquele. Então, com essas duas citações, eu introduzo o tema da responsabilidade civil por atos de animais. O que o Código Civil fala a este respeito? Segundo o artigo 936, 936, o dono ou o detentor do animal ressarcirá o dano por este causado, admitindo o Código duas causas que afastam a responsabilidade civil do dono. Causa número 1, culpa exclusiva da vítima. Exemplo didático. O cachorro está, o gato, o cachorro está no pátio, há um portão, uma grade, e uma pessoa do lado de fora coloca a mão para dentro. Esse é um exemplo que a jurisprudência costuma utilizar para reconhecer culpa da vítima pela mordida que ela vai levar. Ou a chamada força maior. Imaginem que há uma enchente, os animais são perdidos, no momento que os animais são perdidos em razão de uma enchente, o dono não tem mais como controlar o que o animal faz. Então, força maior é caracterizada para afastar a responsabilidade civil do dono, nesse exemplo que eu estou dando, quando surge uma enchente, os animais são perdidos. Washington de Barros Monteiro, também era um professor muito conhecido do Brasil, de direito civil, de responsabilidade civil, dizia que excluído estará o direito à indenização se o dono do animal provar que o fato lesivo resultou em força maior. E aqui eu faço a seguinte observação. Normalmente, é o ônus da prova da vítima demonstrar a lesão e que ela foi causada por um animal. Se ela consegue demonstrar esses fatos constitutivos, como diz o direito processual, então o ônus da prova passa o réu para demonstrar as chamadas excludentes de responsabilidade civil, culpa exclusiva da vítima ou força maior. Se o juiz ficar na dúvida se houve ou não força maior, ele julga procedente a ação. Porque o ônus da prova, nesse caso da força maior, é do réu. Acontecimentos existem que ultrapassam as forças humanas. Diante deles, as instituições jurídicas concebidas para a bitola regular da vida corrente devem ceder. Desde que intervenha, porém, previsibilidade, não haverá mais força maior. A raiva de um cão não é força maior, como não é também o espanto do cavalo, assustado com a aproximação de um comboio. Tenha-se em vista que se se tratar de animal silvestre, o dono das terras onde aquele se encontra não tem qualquer responsabilidade, porque não é seu proprietário ou detentor. É um animal silvestre, no exemplo. A responsabilidade só existirá se apreendido ou apropriado esse animal que é silvestre. Dos casos típicos que nós encontramos na jurisprudência, eu destaco os danos provocados por um animal a pessoas ou outros animais, bem como a perturbação do sossego diante do barulho ou do cheiro que determinados animais produzem. Trouxe para vocês alguns casos julgados pelos tribunais e chamam a atenção para a redação do 936 diante de uma questão que sempre surge entre os advogados, entre os colegas, os alunos também. Seguinte situação. Eu levo o meu cachorro para um pet shock. Eu levo o meu gato para uma clínica veterinária. Majoritariamente, a doutrina e a jurisprudência interpretam da seguinte forma. no momento que eu, proprietário, entreguei o meu animal para ele ser cuidado num pet shop, para ele ser cuidado numa clínica veterinária, eu já não tenho como controlá-lo. Eu já não tenho mais como custodiá-lo. ou seja, se ele produzir algum dano para outro animal, por exemplo, em tese, a minha responsabilidade estaria afastada, pois eu já teria oferecido o meu animal ao cuidado de alguém competente, que é uma clínica veterinária ou um pet shop. E, normalmente, quem vai ser demandado é a própria clínica veterinária ou pet shop. Então, o cidadão deixa o seu animal sob custódia de um pet shop, de um hotel canino, viaja, quando retorna, o seu animal está lesionado, está morto, discute-se, no caso, então, a responsabilidade civil não do proprietário do outro animal, mas sim a responsabilidade civil do pet shop ou da clínica veterinária. Nesse caso concreto que eu busquei do TJRS para ilustrar, a parte autora deixou os cuidados de um pet shop, o seu animal de estimação, que era um cachorro chamado Antônio, e ele fugiu do pet shop e acabou sendo atropelado e morreu. Quem, de regra, é o responsável por reparar esse dano? Letra A, o motorista do carro que atropelou um cachorro que investe numa rua? Não. O proprietário do animal tampouco, porque ele deixou aos cuidados do pet shop, e sim o próprio pet shop. Nesse caso, o tribunal arbitrou em R$ 8 mil para cada autor o valor a título de compensação para o pet shop reparar simbolicamente o prejuízo causado aos dois proprietários desse cachorro Antônio. Então, se tem pet shop ou se tem clínica veterinária envolvida, de regra, recorre-se ao código de defesa do consumidor que tem um sistema próprio e em caráter supletivo ao código civil em um fenômeno que a doutrina chama de diálogo das fontes. Diálogo das fontes. Mas o nosso encontro de hoje é sobre o 936 do código civil. E no 936 do código civil, como mencionei antes, existem situações típicas. Neste caso, julgado pelo Tribunal de Justiça de Distrito Federal e Territórios. Gostei dessa emenda, na qual o desembargador Carlos Rodrigues, no item 1, apoia-se na lei, na fonte legislativa para julgar o caso. E no item 2 da emenda, enfrenta o caso concreto, no qual um cachorro agrediu o outro. Um cachorro fugiu da propriedade em que se encontrava e ele se não me engano nesse caso, ele matou outro animal. Está ali na emenda ali em cima, morte de animal de estimação. Provocou, então, a morte de um cachorro. Eu li o acordo interditor, se não me engano, era um schnauzer que veio a falecer. E com base, então, nesta regra jurídica 936, o proprietário responde pelos danos que o seu animal causa. quem tem um animal assume o risco de que esse animal produza danos em outras pessoas dentro da sociedade. Então, responsabilidade civil objetiva com base na teoria do risco. Ser um animal que é adotado do atributo de ferocidade, como no caso concreto, atinge outro, presume-se a falha do dono no seu dever de guardá-lo e vigiá-lo. E o que o direito consegue oferecer nessas situações é uma compensação a título de dano moral. Então, dois cachorros de estimação foram atacados, um ferido, outro morto. Os gastos que essa família teve com pet shop, com pet shop, não, com clínica, com medicação, com os veterinários, com fisioterapia, se existir, todos esses danos devem ser ressarcidos e é arbitrada uma compensação a título de dano moral. A emenda fala em caráter pedagógico. Nesse caso, o que o desembargador quis dizer com caráter pedagógico? Ele arbitrou um valor para que o dono do animal tenha mais cuidado no futuro. Então, normalmente, quando um juiz fala em caráter pedagógico, ele está justificando uma ampliação da indenização para que o dono proprietário desse animal tome maiores cuidados e evite um evento semelhante no futuro. Último slide, selecionei três situações relativamente recentes. Caso número um, reconhecimento da culpa exclusiva da vítima. isso é bastante delicado, pessoal. Teve alguns anos atrás, saiu nos jornais aqui em Rio Grande do Sul, umas crianças que foram buscar a bola num terreno vizinho e, infelizmente, foram atacados por cachorros ferozes que se encontravam na sua própria propriedade, na propriedade do seu dono. Esse caso de cima de Minas Gerais, o cidadão invadiu terreno propriedade vizinha e diz a ementa, embora informados da existência de cães bravos, havia placas no local. O cidadão, por alguma razão, entra na propriedade alheia e o Tribunal de Minas Gerais diz que, nesse caso, não há falha no dever de custódia. O animal estava na propriedade do seu dono e reconhece uma excludente do dever de indenização culpa exclusiva da vítima. caso número dois é um problema de perturbação do sossego. Recentemente, estava conversando com uma mediadora judicial aqui no Rio Grande do Sul e ela me disse que participou de uma mediação num edifício em que havia um proprietário ou uma proprietária com animais que latiam muito quando ficavam sozinhos. Isso incomodava outros vizinhos. E ela realizou, através da mediação, um trabalho interessante e se encontrou uma solução que agora eu não lembro qual é. Exemplo, deixar os animais enquanto o proprietário trabalhava num, aspas, hotel canino, ela conseguiu resolver com a mediação esse problema de barulhos. Nesse caso, São Paulo não se resolveu pelas partes. Foi necessário ingressar na justiça e o tribunal arbitrou em, salvo engano, 10 mil reais o valor da indenização para o proprietário do animal pagar a quem teve o sossego perturbado. E a terceira questão, temos um carinhoso cachorrinho pitbull que soltou-se de onde estava preso e investiu contra o portão da residência da autora, a autora é a vítima, e conseguiu agarrar o carro menor pelo pescoço, ferindo-o gravemente, situação que deu causa à morte desse Schnauzer. Eu me lembrava de um Schnauzer, então é esse aqui. Então, querido Pitbull faleceu, faleceu não, querido Pitbull foi o responsável pela morte de um Schnauzer. Então, colegas, encerro por aqui a nossa gravação, encerro por aqui a nossa gravação, qualquer dúvidas podem me acionar nos comentários. de um Schnauzer. com a nossa gravação,